Sendo um assinante Calunga, você faz compras automáticas no site da Calunga e recebe quando quiser. Veja como é fácil. Primeiro, escolha quais produtos deseja assinar. Depois, escolha a frequência de entrega. Por exemplo, a cada 45 dias. Adicione seus dados de pagamento e endereço. E pronto! Agora seus próximos pedidos serão automáticos. Você pode encontrar suas assinaturas facilmente através do link no cabeçalho do site. Torne-se um assinante Calunga agora mesmo!